Oi! Vou apagar a luz aqui, porque eu não sei se vocês gostam dessa luz acesa de fundinho assim ou não? Melhor apagada, peraí. Acho que a apagada fica melhor. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E é o seguinte, eu vou até abaixar aqui pra você. Tô pensando até em colocar uma cadeira aqui. De tanto que eu fico agachado, minhas costas tão doendo muito já. A cadeirinha aqui, né? Vou sentar pra conversar com vocês. Porque isso aqui é coisa meio séria. Eu tô me sentindo até importante aqui na cadeira. Gente, é o seguinte. Eu faço alguns vídeos de material escolar aqui. Vocês gostam muito, né? Eu faço uns vídeos comprando material pra Maria e tudo mais. Fiz um vídeo com a Bibi, com a Vi, comprando material pra Maria também. Nesses vídeos eu vi que tinha muita gente comentando Nossa, eu queria ser a Maria, porque eu não tenho condições de comprar um material escolar decente. Queria ser a Maria pra ter um caderno desses, uma mochila dessas, um estojo e por aí vai. E aí eu tive a ideia de pegar algumas fãs minhas pra comprar o material escolar dela. Dela não, né? Delas, no caso. Porque eu não sei quantas vão ser. Óbvio que não vai dar pra comprar o material de todo mundo, né, gente? Porque eu tenho 5 milhões de inscritos. Seria impossível fazer isso. Seria o mesmo? Só que eu vou pegar uma fã aqui, uma fã ali e outra. Não precisa ser necessariamente de São Paulo. Pode ser de qualquer lugar do Brasil. Eu posso pegar um kit de material escolar e enviar pra você. Gente, não vai dar pra eu comprar material Kipling pra vocês. Estojo, mochila da Kipling. Quer mil reais uma mochila, bro? Mil reais a mochila? Sai dando por aí. Isso é impossível. Mas tem como, tipo, a pessoa tá precisando de uma mochila? Tô daqui de Curitiba, não tenho mochila, João, tem como me ajudar? Tem, manda uma mochila. Por aí vai. Eu vou começar esse projeto no canal, tá? Não vai ser algo que vai ser agora. Eu vou avisar pra vocês aqui e lá no meu Instagram. Então se você quer participar desse projeto de ganhar um kit de material escolar, um caderno, borracha, lápis, um kit, sabe? Eu ainda não sei como vai ser esse kit, mas é um kit. Sei lá, mochila, caderno, um kitzinho legal. Segue lá no Instagram, que é esse que tá aqui, ó. Arroba o Joãozinho. É sério, tem que tá me seguindo lá no Instagram, porque eu posso dar o aviso só lá no Instagram. E às vezes acabar não avisando aqui pra vocês no YouTube, entendeu? Não dando tempo. O vídeo no YouTube precisa passar por edição, aprovação, encaminhar pro YouTube, aí posta, não sei o quê. E lá no Instagram eu simplesmente gravo stories. Então se você tem Instagram, me segue lá no Instagram. Não deixa de me seguir, bro. E pra dar início a esse vídeo, a Joyce tá aqui em casa. E a Joyce, antigamente, ela era muito fã do canal. Sério, tipo, hoje em dia ela é amiga nossa e tudo mais. Só que no começo do meu canal, ela era muito fã. Ela já chegou em encontrinho de fãs meu em 2016, bro. Há muito tempo. E aí eu falei, já que eu vou começar esse projeto e pra mostrar esse projeto pra vocês de comprando material escolar pras fãs, eu vou fazer com a Joyce. A Joyce é fã? Hoje a gente vai lá e vai comprar um kitzinho pra ela, fechou? E logo mais a gente começa esse projetinho com vocês aí também. Então se você tá assistindo, você também pode participar do projeto e ganhar um kit de material escolar, bro. Vai ter que me seguir lá no Instagram, tá? Pra vocês saberem como que vai funcionar pra você participar, tá? Não é assim. Não adianta comentar, João, eu quero e nada do tipo agora. Meu projeto ainda não começou, eu só tô avisando pra vocês. Tô fazendo esse vídeo de partida, comprando material escolar pras fãs. É nóis, hate, dab for haters, bro. Espero que dê tudo certo sobre esse novo projeto aí, que eu consiga ajudar uma galera fazendo isso. Eu sei que não vai dar pra ajudar todo mundo, mas se eu ajudar uma galera, eu sei que já tá bom, né? Melhor ajudar um pouco do que não ajudar nada. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, vai aí embaixo, porque a gente tá rumo a 6 milhões de inscritos. 6 milhões, bro. Não é 4, não é 3, não é 2, não é 5, é 6. Só você ir aí embaixo, é muito fácil. Aperta o botãozinho vermelho e se inscreve no canal, tá bom? Dab for haters, bro. Agora vamos pegar a Joyce, a Maria vai com a gente também. Vamos escolher um kitzinho de material escolar pra ela. Caderno, lápis, caneta, lápis de cor, sei lá. Vamos fazer um kitzinho bem legal de material escolar. E é nóis, bro. Só de pensar em comprar material escolar, em comprar coisa pros outros. Já penso, caneta da Estabilo, e não sei o que, e não sei o que. E aí eu já quero chorar, porque eu sei que eu vou gastar muito dinheiro. Nóis, bro. E a Maria também falou que ela queria fazer um vídeo. Tudo que ela conseguisse segurar na loja de material escolar. Ou 5 minutos livre pra comprar o que ela bem quiser. Talvez eu faça? Talvez eu faça. Se tiver muito like nesse vídeo, a gente faz esse vídeo, tá bom? Então é nóis, gente. Agora vamos lá pegar a Joyce e ir na loja de material escolar. Dab for haters, bro. Eu e a Maria Anderson estamos aqui já. E a gente vai ser o juiz disso, entendeu? A Maria que vai decidir quantas coisas a Joyce pode... A Joyce. A Jéssica. Para. Não gosto. Ó, Joyce, é o seguinte, você vai poder comprar o seu material escolar, mas não vai poder ser desenfreado, porque senão ela vai pegar 30 mil canetas da Estabilo, abrir uma loja e sair vendendo as canetas. Quanto você acha? 5 ou quanto? 5? Só? Mas você acha que 5 vai dar? Não, filha. Você acha que não? Vem cá, Maria, deixa a Joyce aí, vem cá. Eu acho que 5 é pouco. Ó, caderno, um kit de caneta, o que mais? Lápis de cor, eu acho que tipo assim, borracha, apontador, essas coisas, a gente pode desconsiderar. Mas tipo, se for um kit caro, aí um só, um caderno só. Aí ela vai um caderno grande. E vem um kit que é lápis, borracha e caneta. Ah, é verdade, então vamos ser só 5 coisas e ela tem que ser esperta. É. Porque ela pode pegar tipo o lápis, uma borracha e uma caneta e já ser 3 coisas. Ou pegar uma coisa só que já tem uns 3 inclusos. E aí vai ser uma só, é verdade. Então ó, isso vai depender da inteligência da Joyce. Então só 5, Maria, você acha? Faz o Dab for Haters. E vamos entrar agora pra comprar o kit dela. Vai, entramos em um acordo. 5 coisas, tá? Mas se você, ó, vou dar uma dica já antes pra ela. Você pode pegar um lápis, um só, que vai ser um. Uma borracha, uma caneta, um apontador e um caderno. Já vai dar 5, você perdeu. Só que eu vou dar uma dica. Tem uns kitzinhos com coisas e vai considerar só um. Se você pegar um kit que tem muita coisa, um só. Aí você escolhe um caderno bom, grande e tudo mais. E é isso, fechou? Faz o Dab for Haters pra começar o... Vamos, Maria, a gente só... E se a gente gravar meio mal, é porque vocês sabem que não pode gravar em um lugar assim. Então a gente tenta sempre gravar meio escondido. É, porque a gente não tem ainda vergonha na cara. Então a gente grava meio que aqui, ó. E às vezes vocês reclamam. Mas, gente, se a gente grava assim, 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 vem o segurança expulsa a gente e a gente não consegue fazer o vídeo pra vocês. Então a gente vai gravar meio que, ó. Vamos lá comprar o material da Joyce agora, bro. Vai, Joyce. Já tá nas canetas. Pode escolher seu primeiro kit, sua primeira coisa aí. Eu já vi uma coisa que eu achei meio esperto. O que você acha esperto ela pegar? Me mostra, vamos mostrar. A Maria vai olhar. Não, vai, Maria, você pode dar uma ajudinha pra ela, tá? Você pode ajudar. Porque, gente, olha a variedade de coisas. Pra poder escolher só cinco, é muito pouco. Vamos lá ver. A Maria falou que veio um negócio bom aqui pra gente. Você se iludiu? Então é isso. Joyce já fez a primeira compra dela. Foi inteligente. Ela precisa... Preta, vermelha e azul. Que é as principais. As outras é lucro. Aqui, ó, geralmente pegaria esse kitzinho aqui, certo? Vem as três. Essa tem as três e mais o resto que é lucro. Então eu acho que foi uma boa escolha. O que você acha, Maria? Foi uma boa escolha dela? Acho que sim. Olha o que a Maria gosta aqui, ó. Com as canetinhas, olha o preço. Olha o preço. 82. A Maria gosta de coisa cara. Tá até dentro do vidro aqui, ó. Trancada. Que é pra gente não pegar, Maria. Cara, esse é louco. Da hora, né? Mano, aqui tem muita coisa legal, Maria. Vamos sair daqui, porque senão eu vou ficar pobre, né? Próximo vídeo você compra suas coisas. Então deixa eu ver, mostra aí de novo. Cadê? Eu achei uma boa compra. Tem os três que ela precisa. E é isso. Gente, ó. Eu acho um bom kit de lápis. Olha isso, Joyce. Mas esse tem borracha. Faz sentido. É. Dois lápis. E outra, não precisa de tudo isso de lápis também, né? Pelo amor de Deus. Ah, eu gosto de rosa. Rosa, deixa eu ver. Tem esse aqui também. Isso é borracha? É, uma borracha. Achei um bom kit. Olha esse aqui. Esse também é bonito. Tem borracha e apontador também? Tá bom. Eu pegaria dois. Dois só, tá. Você gostou? E aí, Maria, o que você tá achando das compras da Joyce? É, desse aqui é o pegadinho verde. Ah, ela vem. Eu gosto de rosa. Ah, mas é só cor. É. A opção tá boa. Olha esse aqui da minha amiga. Coloca a minha cara. Esse é bom. Esse. Olha a minha cara, ó. Ensino médio. É. Verdade, a Joyce tá indo pro ensino médio. Não. Já? O segundo? É. Meu Deus, Joyce, tá velho demais. Gente, então às vezes vai ter algumas coisas. Pra vocês é legal, só que pra ela não vai usar. Olha isso aqui. É, eu vou querer muito lá no ensino médio. Vou usar bastante. E isso aí já é um kit. Então não vale a pena. Não vale a pena. Isso é pra Maria. É, Maria. Ah, que bonitinho. Tem que ser inteligente agora nas escolhas, entendeu? Pra não comprar alguma coisa que não vai usar. Cola. Você acha que você usa cola? Tá vendo? São boas escolhas que ela tá fazendo. Ela tá pensando bem. E se ela fosse emocionada, ela já pegava uma cola, já pegava um desse da Estábilo. Porque a Maria, se ela vem aqui, fala, Maria, você pode escolher cinco coisas. Ela pega um, dois, três, quatro, cinco. Ela já pega os cinco, gente. Eu tô apertando em corretivo e marca-texto. Corretivo eu acho que é bom. Marca-texto, Maria. Não, se for pegar marca-texto, tem que ser esse. Não é, porque tem três cores. Vale a pena, esse. Mas esse aqui tem quantas cores? Nossa senhora. Maria, para de derrubar as coisas, meu Deus do céu. Esse aqui é mais bonito. É pastéis. Esse é lindo. Gente, eu sou da Vibes pastéis. Não, esse é lindo, lindo, lindo demais. Esse é muito bonito. Esses dois aqui é o Certeza. Certeza. Tá bom. Vamos dar mais uma volta, tem mais coisas pra lá. Estamos nos cadernos. Agora você vai escolher o seu agora. Vamos fazer o seguinte, Maria, um desafiozinho pra ela. Dez segundos pra escolher o caderno. Sim. Vai, um. Conta, Maria. Conta você, vai. Não, é pecado que eu vou escolher o caderno. Você acha? Eu acho que é legal. Ela já escolheu, já. Esse é bom, que é grande. Eu quero dividir matéria. Esse é grande. Não, você pode usar cadernos de roxura. Tem que ser um pra cada matéria também. É. Aí já é uma prioridade... Olha, Jimmy, é melhor. Não, não gostei não muito. Eu gostei. Eu gostei do Minnie. E aí, eu gostei dele. Deixa eu ver. Mostra. Bonito, né? Não, eu gostei bastante. É bonito esse. Deixa eu ver. Aí dá pra usar três anos direto. Gente. Deixa eu ver. Caraca. Gente, eu não sei se dá pra ver pela câmera, mas ele é meio brilhoso. Mano, tem muito caderno aqui, sério. Olha esse caderno aqui, sério. Não, esse aqui é muito bonito. Eu gostei também. Mas esse aqui é muito fininho, mas pra mim. É pequeno. É, é verdade. Porque ela tem que pensar em um bonito e que seja grande. E esse, deixa eu ver. O melhor. Na minha opinião, foi o melhor. Deixa eu ver. Eu vou ter mais daquele. Esse aqui que a Maria gostou, eu gostei também. Ah, esse é da hora. E aí, o que você acha? Cinco segundos. Vai, Maria. Um, dois, três, quatro, cinco. Qual? Esse? Vamos ver. Esse aqui é bonito. Ah, mas tem muito caderno, gente. Quando acaba tendo muita opção, assim, eu acho que é pior. Se tivesse menos opções, era mais de boa. É, tipo esse aqui. É, tem três cadernos. Se você gosta de um, você fala esse. Agora, tem milhares. Olha isso aqui. Tem até um corredor, velho. E aí, fica mais difícil de escolher mesmo. Tá. Três coisas já? Tem mais duas coisas. Agora começa a ficar mais difícil. Ai, agora vai chorar. Porque vai ter coisa que você vai pegar e vai ficar tipo, meu Deus, e agora? Vale a pena. Vale a pena. Estojos. Estojos. Ó, tô dando dicas aqui. Tá vendo como eu sou uma pessoa boazinha? Tô dando dicas. Ó, chegamos na parte dos estojos. Joyce vai fazer sua escolha. Muito bonito. A Maria viu um bonito mesmo. Eu cheguei a ver também um bonito. Mas não mostra pra ela. Eu já vi também. De lhama? De lhama, é. A Maria também deu a maior dica do mundo. Eu falei, Maria, não fala pra ela. Maria, é. Não, é esse aqui, ó. Estojo eu não achei tão... É pequeno. Tanta variedade de estojo pra mim, sabe? Mas eu não achei tanta variedade de estojo, não. É que eu achei lindo. Combina com o seu canal, né? Eu achei bonito esse aqui. Você gostou? Deixa eu ver. Lindinho mesmo. Tudo rosa. Joyce, você tem a última coisa agora pra você pegar. Última. Vou pegar um corretivo. Ou eu pegaria outra coisa porque o corretivo é bem baratinho. É verdade. Tem que pensar bem. Tem que pensar. O que você acha que ela quer? O que você acha? Não, a Maria... Olha aí, o que você acha? Do que tá vindo. Mas a Maria, ela quer coisa pra ela ficar desenhando. A Joyce quer coisa pra gente estudar. Olha lá. Tá vendo, Maria? Você vai querer uma lancheira, Joyce, hoje? O que você acha, Maria? Esse aqui, assim? Essa eu gostei. Caraca. A sua mãe e a Márcia. A Márcia me correnta. A Márcia tá diferente. Parece assim. Ela tá diferente. Corretivo, vocês preferem qual? Assim ou esse? Você prefere o normal? Gosto, muito. O normal eu já me cago todo já. Eu meleco todo o caderno. Esse aqui eu gosto. Eu gosto mais do que esse. Eu não travo o meu corretivo da minha amiga, né? Sério? Ah, não. Mas é porque esse aqui, você tem total controle dele sobre. Entendeu? Se você quiser apagar algo que tá maiorzinho, você consegue. Agora, o de fita... Eu não sei, eu não sei, na verdade. Esse aqui também é bom de caneta. Não, eu gosto. O de caneta muito, assim, ó. Assim. Eu gosto bastante. Eu gosto. Eu gosto de todos. Eu gosto de todos. O que a Joyce mais gosta é esse aqui. Só que é o que eu menos gosto. Quer dar tempo pra ela, Maria? Não, não. Você não quer dar tempo pra ela porque você sabe que vai querer dar tempo no seu também, né? Eu vou botar aqui. Pra professora. Tem que ajudar a professora. Meu Deus do céu. Quando você tiver que tirar, ela tá ruim. De material, né? Tem uma lista enorme, velho. Eu sei. Eu tenho que comprar o kit de material da Maria. E só de pensar nisso, já quero chorar já. Meu Deus do céu. Vai sofrer, não? Ai, eu que lute pra comprar o material da Maria. A Joyce ainda é bobinha. Porque assim, ó. Eu já comprei um pouco do material dela. Já. Só que eu tenho que comprar a lista, que é obrigatório. Não é tipo, a caneta estabilha, não sei o que. Se você puder, compre. Não é tipo, é compra, compra. É. Não é tipo, ah, vocês querem comprar, vocês têm a opção. Ou você compra, sua filha não vai estudar. Ou você não estuda. Ou você vai embora. Ai, meu Deus do céu. Já tenho medo, já. Ai, eu não peguei um desse. Pega desse. Não, pega desse. Dura mais. Dura mais. Dura mais. Dura mais. Dura mais, Dura mais, Dura, você não entende. Dura mais, Dura, porque não. É porque é grande. Ah, é pequenininho mesmo. É pequenininho. O meu quebrou no mesmo dia. Eu não sei. Vai, a Joyce escolta. Esse meu vai ficar lindo no caderno. Vai ficar lindo no estojo. É tudo rosa. Não é, pega o rosa. Eu vou comprar o rosa. Eu vou comprar o rosa. Pega o rosa. O rosa é melhor. Deixa eu ver. Eu gostei, eu gostei. Eu confesso que gostei. E outra, Maria. Não é só não ficar errando também, né? Não quer gastar, não erra, meu. Não é, Maria. Caramba. Marca texto, usa monitor Ensino médio, gente Ai, mano, esse pessoal tá só me enrolando aqui Essa régua aqui é pra medir o quê? Pessoa, né? Eu ia entortar isso aqui, achando que era aquelas dobradinhas Mas tem a dobradiça aqui, ó Vamos parar de entortar a régua, porque já estão querendo expulsar a gente da loja Aí vão olhar a gente entortando as coisas e vão expulsar de verdade Não vale a pena a gente ser expulso da loja nesse momento já, nesse momento crítico Nossa, aqui tem umas agendas bonitinhas Tô precisando de uma agenda Ai, meu Deus, uma agenda desse tamanho, R$34,00 Ai, meu Deus do céu Pra mim deu, pra mim deu, por hoje Então é isso, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Até por favor, haters, bro É nóis, até o próximo vídeo, valeu Falou, se puder Faz o deb aí de trás, Mariana É nóis